Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala, traders! Tudo beleza? Beleza, né? Bom, espero que esteja tudo bem com vocês aí, tudo na boa, tudo na paz. Eu vim trazer uma novidadezinha aqui no Nexus, né? Uma configuraçãozinha que ficou bem legal, ficou bem legal. Uma conversa com um assinante, né? Ele mostrou pra nós uma... Ele fez uma configuração que ficou muito bom. Ajudou bastante o pessoal que assina o Nexus, eu já coloquei lá no grupo. Eu acho que eu coloquei no grupo, se eu não coloquei... Bom, vocês vão ver aqui no vídeo. Sobre o uso de duas médias Nexus num período diferente aqui, no 12R do índice. E no dólar também ficou muito bom, também funcionou legal no dólar. Beleza? Então eu vou mostrar pra vocês depois da vinheta. Bom, beleza, voltando aqui. Bom, antes de eu começar, deixa seu like aí, se inscreve no canal, ajuda a nós aí. Ajuda o nosso trampo, que faz toda a diferença, né? Se inscrever no canal aí ajuda muito a gente a deixar o like, apertar o sininho, é muito bom. Beleza? Obrigado aí pelo apoio de vocês e bora pro vídeo, né? Bom, como que... Ah, vamos ignorar esse histograma aqui, é do robô, ainda tá em teste, né? Vamos ver se a gente consegue lançar ele essa semana. Não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, né? A gente tá em finalzinho de agosto de 2021. Então, se você estiver vendo pra frente dessa semana, provavelmente o Nexus Bot já vai ter sido lançado. Por enquanto ainda não. Então esse histograma aqui é pro Nexus Bot ler. Vamos seguir só com os indicadores do Nexus. Então, o Nexus, quem é o assinante já conhece, né? Ele tá trabalhando muito bem em 12R no índice. E o que a gente fez aqui? A gente colocou... Deixa eu ligar a lentinha aqui. A gente colocou essa média de 40? É uma de 40 períodos? Cadê? Opa. É uma média Nexus de 41 períodos. E essa roxinha aqui é uma média Nexus de 13 períodos. Gente, não é. Essa média não tem no Profit, viu? Ela não funciona no Profit. Ela não tem. Isso aqui é uma programação nossa. É uma criação da gente aqui. Então ela leva em conta volume, ela leva em conta VWAP. Ela leva em conta um monte de coisa pra poder fazer esse desenho dela aqui. Essa plotagem dela leva em conta bastante informação do sistema. do mercado pra fazer uma plotagem bem legal. E como que ficou o cruzamento... Cruzamento, ó. O operacional usando essa média. Quando o preço... Vamos supor aqui. O preço tá... Ele vem verdinho aqui, ó. Aí ele... A média roxinha tá pra baixo da média branca. Essa aí é um dos operacionais. O volume... O volume financeiro, ó. Fez um volumão aqui que ultrapassou a média da volatilidade. Mesmo que o... Que o force... Ainda não esteja vermelho. Mas, ó. O volumão foi grande. O force tá abaixo da linha zero. Então já dá pra entrar no próximo boxzinho aqui, ó. E... Quanto que deu essa... Ó. Quanto que deu essa entrada. E a gente conduz até que mude de cor. Ó. A gente entrou nesse aqui, né. A gente conduz até que muda de cor. Né. Ou que cruze... A linhazinha roxa cruze pra cima da... Da linha branca que é de 41, ó. Quatrocentos e poucos pontos. Eu vi onde foi que deu outra entradinha boa. Eu cheguei tarde aqui em casa. Ó. Eu fiz umas operaçãozinhas. Eu segui nesse método hoje. Ó. Na conta real. Vocês podem ver aqui em cima. Ó. Nossa operaçãozinha boa. Boba. Mas foi com cinco contratos. Não... Não recomendo quem tá começando a operar com cinco contratos. A operar com um só. Ó. Aqui que entradinha legal. Ó. Ele veio. Cruzou a média. Já ficou verde. Fez um volumão. Cadê o volumão que eu vi aqui, ó. Foi esse primeiro volume aqui, ó. Bem no cruzamento da média. Olha que legal. Ele fez um volumão aqui. Opa. Deixa eu apagar esse... Ele fez esse volumão aqui. Cadê? Aqui é amarelo. Ó. Ultrapassou a média. Isso aqui é um volumão também de respeito. Mas quando o volume já ultrapassa a média, a gente já fica atento, ó. Até... Ah, é. Foi esse aqui, ó. O... O... O force já tava ficando positivo também, né? Ele tá acima da linha... Da linha zero. Então ele fez o volumão aqui, ó. Nesse candle. O próximo candle a gente já pode entrar, porque... O box. Desculpa. O próximo box a gente já pode entrar, porque ele já tá acima da média. Foi o cruzamento dela, né? A média 13 cruzou a de 41. Então já deu sinal. O rapaz que me ensinou, que me mostrou esse operacional, ele entra no cruzamento. Ele nem olha pro force. Ele vê se o volume tá bom. Né? Que nem o volume... O volume bom mesmo já foi esse aqui, ó. Ele já tinha ultrapassado a média. Ele nem olhou... Ele nem olha muito pro force. Ele falou pra mim. Então o que que ele faz? Ele entra, ó. Tá vendo? Bem no cruzamento. Já deu um volumão bom. Cruzou, ele comprou. E conduziu até que muda de cor ou que a média volte, né? Que a média cruze de volta. É bem... Ficou bem interessante, hein? Ó. As operaçãozinhas que eu fiz hoje foi bem legal. Fiz umas quatro operaçãozinhas. Ó. Aqui ele cruzou, mas não deu o volume. No momento do cruzamento aqui, ó. O volume não... Não bateu, tá vendo? Então, ó. O volume não atinge a média de volatilidade. Aqui ele já começou a bater um pouquinho, mas ainda tava chorando, ó. O volume cruzou aqui, mas não tava verde lá em cima. Então também não adiantou nada. Agora esse aqui já cruzou, ó. O volumão cruzou aqui. Aí fica atento no cruzamento da média, ó. O volume cruzou também, vermelho. Cruzou também aqui, ó. Ó esse aqui, ó. Deixa eu até ligar a canetinha. Esse aqui ficou bonito. Ó. Esse... 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 Volume aqui, ó. Esse aqui... Foi bem no momento do cruzamento, né? Deixa eu ver. Deixa eu ter certeza. É, ó. Bem no momento do cruzamento, ó. Que a média foi lá, chorou e voltou. E cruzou pra baixo. Aí deu esse volume que... Que deu um saldo de agressão grande aqui, ó. Quem tem o Profit básico, gente. Coloca o... O indicador TR... Estograma de agressão. Que vocês vão ver essa agressão também. Não é a mesma coisa, mas ajuda bastante. Aí vocês veem só o volume financeiro subindo aqui e vê se o... Se o saldo de agressão... Se o histograma de agressão tá... Tá negativo. Então vocês entrem também. Aí conduz até que o preço volte pra cima da média, né? Ou que a média roxinha cruze a branca. Ou que mude de cor. Nesse caso aqui deu quantos pontos? Uma entradinha boba. Até aqui, né? Ó, mais 560 pontos. 568 pontos. Ficou muito legal. Então a dica do vídeo de hoje era essa. Era mostrar pra vocês... Pra colocar a média Nexus de 41 períodos. Mais a média Nexus de 13 períodos. No 12R, gente. Nos outros períodos eu ainda não confirmei. Aí cruzou pra baixo. O volume... Não, não precisa nem se importar com o Force. A média roxa cruzou. A média de 13 cruzou a de 41. Com candle vermelho e volume vermelho grande, ultrapassando assim a média da volatilidade aqui. Pode entrar vendido. Se cruzou pra cima... Deixa eu achar aqui uma compra. Aqui ela já tava acima. Fez um vermelhinho. Aí fez um... Aqui ó. Fez um volume nessa aqui, né? Tinha dado uma entradinha também boa. Hoje o mercado só caiu aqui. Ó, uma entradinha. Entradinha na compra. Ó, no momento do cruzamento, o candle ficou verde. Esse volume não foi muito bom. Esse voluminho aqui não foi muito bom. Ele só beliscou. Mas esse daqui já foi bom. Apesar que essa entrada aqui, ó. Ia dar uma entradinha. Ah, e o stop ou você coloca no último topo, né? Registrado. Pode até colocar o marcador de topo e fundo. Você coloca o stop no... Se for na venda, né? No caso. Você coloca no último topo ou na compra ou no último fundo. O stop sempre vai ficar no último fundo. Fica um pouquinho caro, mas é difícil pegar. Então... Dá pra ganhar um dinheirinho. É... A entrada foi aqui. E saiu aqui, né? Ah, ficou no 0x0. Esse aqui ficou no 0x0. Eu queria achar uma entradinha boa, mas o mercado hoje só caiu. Então hoje vai ser difícil de achar uma... Na... 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 É, na compra o melhor foi esse aqui mesmo. Mas eu queria achar um bem... Bem clássico. Aqui foi no começo do dia. Ruim de ver. Aqui uma entradinha boa. Aqui, ó. O preço vinha caindo. A gente sabe que é muito difícil ele passar dessa... Do último canal aqui. Da linha vermelha do canal inferior. Então ele vinha caindo. A gente sabe que ele vai chorar aqui e vai voltar um pouco. Aí já fica atento. Ó. Fez um volumão positivo. Bem no cruzamento da média aqui, ó. Então ele vem a fazer... Ó. Ele fez um volumão aqui, né? Foi um volumão imenso, não. Mas foi um volume respeitado. Ele passou a média. Mesmo que o force tava negativo... Olha o volumão que ele fez aqui. Bem no momento... Bem... Logo depois que a... Que a medinha roxa cruzou a média branca, né? A média de 13 cruzou a de 41. Então, ó. Deu uma entradinha boa. O stop vai ficar aqui embaixo, no... No... No fundinho. Quantos pontos deu? Vamos ver. Essa entradinha foi legal. Entramos nesse aqui, né? Deixa eu ver. O volume foi aqui, né? O volumão. Ó. Deu pra conduzir até que mudou de cor. Ou que ele cruza... A média cruza pra baixo. Se for até mudar de cor, deu 400 e poucos pontos. Se for até a média cruzar, deu 537 pontos. É, isso aí. Agora vamos ver a configuração pro dólar. Peraí que eu... Eu já volto que eu vou configurar aqui o... A tela tá toda desconfigurada. Bom, vou... É... Voltando aqui com a tela do dólar, ó. É praticamente a mesma coisa. A gente vai colocar uma média de 41 também, hein? Cadê? Média Nexus de 41. É, 41. E a média Nexus de 13. Só que o dólar é em 4R. Beleza? Aí é... Aí é o mesmo esquema. Ó. Vi um volumão grande no caso da compra aqui, ó. A primeira média cruzou. É, tinha dado até uns volumes mais... Teria dado a entrada aqui, ó. Mas se a pessoa ficar com medo por causa do Force... Mas, ó. A média cruzou aqui. Fez um volumão... Fez um volume que passou aqui da... Deixa eu apagar isso aqui. O volume... O volume... O volume passou da média aqui, ó. Ele passou. Já, ó. Bem cruzou... A média de 13 cruzou a de 41. O volume já foi grande. Então já fica de olho. Se quiser entrar no próximo box verde, já pode entrar. Vamos supor que a gente tivesse entrado no próximo verde, né? Pra gente não ficar com muito medo, né? Da operação. Mas, ó. Se tivesse entrado no próximo, ó. O box ficou verde. Ó. Também foi um volume bom aqui, ó. O box ficou verde. Ó. 27 pontos. Até aqui na... No cruzamento da média de volta. Ou se quiser... Não. Mas aí perdeu a média, já sai. Não... Não fica esperando, não. O... Fica... Fica vermelho. Se, no caso, ela já vem aqui por cima. Já cruzou. Então você já sai... Já sai fora dela. Entendeu? É a mesma coisa aqui, ó. É... Ela... Aqui ela cruzou, mas aqui tá ruim pra ver, né? Ela veio meio embolado. Então... Mas mesmo assim, ó. Ela deu... Na verdade, ela deu um volume grande nesse aqui, ó. Nesse box aqui, ó. Então teria entrado aqui e conduzido até que ela foi pra cima da... Ó. Mais nove pontinhos. Bom, é isso, gente. Eu queria mostrar pra vocês... É... Aqui, ó. Resultado na conta real também, no dólar. Hoje foi bonzinho o dia pra mim, viu? Deixa eu abrir até o relatório de performance, assim. Porque... O pessoal costuma falar assim... Ah! O arqueiro... Não opera nem as... Nem as... Como é que falaram pra mim outro dia? Ele não opera as estratégias que ele vende. Eu opero, gente. Eu opero. É que eu não gosto de ficar apostando, não. Mas, ó. Tá na conta real. Que vocês podem ver. Tomei um lozinho de 150 reais aqui. Entrei errado, que eu lembro muito. Mas, só que... É... Eu acho que eu tentei fazer preço médio nessa hora aqui. Eu não lembro bem o que foi que eu fiz. Eu fiz uma cagadinha. Fiz uma besteirinha. Aí o... Deu esse lozinho de boa aqui. Mas tá bom. Faz parte. Faz parte do sistema. O importante é o resultado líquido aqui, ó. No dia. Tá ótimo. Beleza, gente? Se você não for inscrito no canal aí, se inscreve no canal. Deixa seu like. Aperta o sininho aí pra receber as notificações. Bora... Ah, e outro. Se vocês não conhecem o Nexus, o link pra conhecer e assinar aí tá aí embaixo, gente. Tem muito, muito assinante. Muito assinante mesmo. Tá todo mundo elogiando o Trade System aí. Tá legal. O pessoal tá gostando. Então, eu tô feliz. Tá todo mundo feliz. E eu fico feliz também. Beleza? É isso aí. Bons trades e bons ganhos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto